Muito bem, a gente continua e é com o Bonhole que a gente volta, porque o Bonhole acompanha a movimentação policial e nos conta tudo nesta noite de quinta-feira. É, e veja só o BAEP, Batalhão de Ações Especiais, acabou prendendo um rapaz por tráfico de drogas no Jardim Paraíso, aqui em Araraquara, na tarde desta quarta-feira. Segundo informações, os policiais acabaram encontrando o indivíduo em atitude suspeita e depois da abordagem, com o apoio do Canil, eles conseguiram localizar uma certa quantidade de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro, em um estacionamento abandonado. O caso foi levado até o plantão policial, onde o indivíduo foi preso em flagrante pelo crime e encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação, você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.